Porque ele vai cumprir Quando eu beijei o meu sonhinho Faz o rei perder o sono e muda o cadiveiro O impossível é o nada, ele é nada Se tem frente na fornalha, o meu rei não chega a ver Ele é nada, se tem frente na fornalha, o meu rei não chega a ver Ele é nada, se tem frente na fornalha, o meu rei não chega a ver Ele é nada, se tem frente na fornalha, o meu rei não chega a ver Ele é nada, se tem frente na fornalha, o meu rei não chega a ver Ele é nada, se tem frente na fornalha, o meu rei não chega a ver A hora certa ele vem, a hora certa ele vem, a volta pode se abrir A volta pode se abrir, a volta pode se passar, uma coisa se abrir Simbal aberto Simbal aberto Simbal aberto Simbal aberto E termina, não pedi consejos pra fazer, na hora certa e na hora certa A volta pode abrir, pra você passar, o mar vai se abrir, e você vai cantar Pois quando desistir, se entrar em ação, virar do calabão, se faz conversador E você vai cantar, a vitória chegou, a voz que eu tô te dar, que já se terminou Você é infinito, desde que eu te deu, que me tinha melhor parte E eu vou cantar, o mar vai cantar, o mar vai cantar E eu vou cantar, o mar vai cantar. E também tem história, o rosto abri, e a janelação tenta de boelha cair, e o filho da viúva A conversão. A mesma coisa. A próxima levada é. 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 A próxima levada é.